Algo diferente acontece comigo quando você invade meu pensamento. Quando vejo você, quando estamos juntos, sinto que não sou mais a mesma pessoa, com os mesmos desejos. Você a cada dia conquista um espaço na minha vida, e a sensação que sinto é tão boa. É como o ar que toca o meu rosto, é a felicidade chegando. Você é muito importante para mim, e eu quero que saiba que é a melhor coisa que podia ter me acontecido. Descobri que juntos somos um só, e que somos demais, e que você é quem eu precisava para ficar tão bem quanto estou. Você conseguiu, atingiu o alvo. Eu me declaro a você. Eu amo você. Se você não existisse, eu não teria aprendido a amar de um jeito tão bonito. Com carinho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto